A CIDADE NO BRASIL Não temos medo de nada, amaldiçoamos qualquer um que conosco der falha Não brinco em serviço, improviso a qualquer momento Mostrando pros MCs de merda o que é ter talento Sua cara de noxo me dá vontade de rir Meto bronca no mic, dedo no meio pra te atingir Foda-se seu CD na loja pegando poeira Minha linha é marginal, declaro guerra, papel e caneta É o necessário pra poder foder com você Meu xingado no fogo faz sua vida enfraquecer Venho dos meados de 90 imortalizando a cena Atenção, cuzão, gangueiragem injetada na veia O rédeas fodido mexeu comigo, vai correr perigo Não vai ter como escapar e não vai achar nenhum abrigo Foda-se o seu dinheiro e também sua fama Basta apenas me dar o motivo que eu te jogo na lama Vai cair, eu faço mal te consumir Vai se arrepender amargamente por existir Seu futuro vai ser cancelado, com seus sonhos eu acabo Se você for viver vai ser apenas no passado É claro, se vir tentar atravessar o nosso lado Uma vela de sétimo dia pra mais um finado Essa é a lei, pra sobreviver as regras Eu já sei, não preciso de você pra continuar como eu já falei Tô cansado de ver negro de bosta Falando bosta, mesma bosta Rima de bosta, fedendo a bosta Meu apetite é algo que não tem fim Ajoelhe seu safado diante de mim Eu crio em você um total complexo Você dizer que é gangsta é totalmente sem nexo Sou um indivíduo que está em outro patamar Eu não aguento ouvir você cantar até mesmo antes de começar Invejoso passa mal quando eu mando a puxada Se morde na levada pesada, se liga na fita Porque budogue fantasma na rima não dá falha Pra mim tudo isso é muito natural Tchacanha apaga pau, sonato danada, gangueiro real Fudeu, tremeu, acho que você se perdeu Não pode ouvir falar meu nome que se faz Já até correu, deixa dessa Tô ouvindo meu som e fala que não presta Mas quando tá sozinho escuta e faz até uma festa Brecha, é só o que consegue dar O castelo que você criou vai se desmoronar Somos os gangues que vamos passando por cima De quem toma a nossa frente você vai ficar ausente Não reaja, porque estamos armados e somos combatentes Não adianta mais, quero obter sua paz Última chance excluída, perdida agora não dá mais Não preciso de status pra mim continuar no cenário Ao contrário de vários que se vendem por preço baixo Break, break Fudeu, aparece de novo, seu dia escureceu Bandana na cara, rima macabra, sua mente se estraga Enche meu bolso, canalha, que eu te ofereço a minha aula Tá de roupa nova, moto nova, puta nova De que adianta se na rima, otário, tu reprova Mapa de nego drama, de final de semana Que na primeira oportunidade rebola o samba Nosso estilo é único, não tem como negar Tô esperto pois minhas ideias tão querendo roubar Domino mentes mais que dose dupla de cachaça Minhas rimas são tão destrutivas como granadas Desde fim de semana que acham que vai ter fama Só se for na esquina de saia fazendo programa Em choque você vai ficar Os verdadeiros maloqueiros estão a solto Então é melhor tu se cuidar Se preparar com algo pesado que vai te acertar Acerto rimas venenosas que você nunca vai repitar Eu misturo vocês com as cinzas do meu baseado Se fudeu, otário, mexeu com o smurf E o cara é errado, corro pelo seto Mas se vacilar te dou meu remédio Enlouqueço ouvindo a minha voz Te alucinando pro eterno Reprejeto, baixada, santina, B2F, máfia, lado cego Nosso estilo é único, não tem como negar É o fim pra você Invejoso, ladrão de ideia Grandes na dispute Falsário, imitador Fusão, é o fim pra você Da neurose B2F, máfia É o lado cego, porra